E aí, gente, hoje eu vou falar sobre um filme muito legal que eu assisti de 1990, que é o Truly, Medley, Deeply, que em português foi traduzido por um romance de outro mundo, que não tem nada a ver. Enfim, é um filme protagonizado pelo Alan Rickman, que eu gosto muito, e é um filme que ele tá bem jovem, né? Pra quem não sabe, ele fez o Professor Snape, e eu acho que é o papel mais famoso dele. E tem a Juliette Staverson, que eu nunca vi ela em outros filmes. É um filme bem diferente, assim, que aborda uma coisa diferente. Eu já tinha visto outro filme, que também era tipo um romance de outro mundo, mas aí era um alienígena que vinha, que até é com um elenco bem conhecido. Mas esse aqui não, esse é mais tipo que vem o espírito mesmo, o Jamie morre, e aí a coitada da mulher, a Nina, fica muito mal, e aí já começa o filme, ela mal, ela indo pra psicóloga, ela não queria, assim, se enturmar no trabalho, ela só queria ficar na dela mesmo. E aí, ela começa a ouvir algumas coisas, assim, que o Jamie fazia, o violoncelo que ele tocava, ela começa a ouvir várias coisas que lembra ele, e ela pensa, bom, ele tá aqui, né? Até que ele aparece, em carne e osso. Só que ele não é um fantasma, assim, que nem nos filmes aparecem os fantasmas, meio com uma coisa em volta, assim, né? Ele é uma pessoa normal, só que ele sente muito frio. É como se fosse um fantasma materializado ali na frente. E aí aparece ele, e ele começa a conversar com ela, eles continuam se amando e tal, só que aquilo ali vai empatando a vida dela, e até que ela conhece um outro cara. E quando ela conhece o outro cara, ela começa a ficar muito sem entender o que ela vai fazer, o que ela precisa pra ser feliz, porque ou ela vai viver com um fantasma, que ninguém enxerga só a ela, ou ela vai viver com uma pessoa verdadeira. E que desde que o cara apareceu no filme, eu pensei, ah, ela achou que era tipo o Jamie, esse cara, porque ele era gente boa e feliz, alegre, e o mesmo estilo. E acontece uma coisa muito engraçada também, que o Jamie traz vários fantasmas pra casa dela, e são todos músicos, então tem um pouco, assim, de humor no filme. Mas no fim, eles acabam separados, ele volta pro céu, e ela começa a namorar esse outro cara. Eu quis dar spoiler hoje mesmo, porque esse filme é muito difícil de encontrar. Eu encontrei um, mas ele começa a pular, ele começa a sair vários tempos, foi muito difícil de conseguir assistir, mas valeu a pena. Um dia eu consigo assistir ele completo. Mas esse é muito bom mesmo, tem horas que dá vontade de chorar, assim, em algumas cenas, principalmente se tu gosta bastante do ator e sabe que ele faleceu, né? Então, isso é bem triste, mas é muito bom.